Eu lembro do passado quando c'era sonho Canta no verdade tudo que eu acompanho Caça meu erro na estrada, não arruma nada Insiste em buscar a mangada, virou piada Vai ter que me ver passar de BM sem placa Hoje eu to de praga, é vitória pra minha quebrada E já é de fogar milhão dentro do carrão Mãe olha o que eu conquistei só fazendo som Que inspiração, foco na caneta pra não pegar no oitão Difícil aceitar que hoje favela até padrão No meu bando só moleque bom Marro e puxa o ponte da norte Do lado só hoje coração Fechado com os meu até a morte No foco da mira do flash do seu lã forte Deus não disse que era fácil, tem que ser forte Marro e puxa o ponte do seu lã forte Tive esses caras se matando por pó Ciclo vicioso, efeito dominó Eu me tome um balão Lembro dos que já se foi na emoção Chegada é um aperto no coração Moleque novo, embalo da ilusão Perder o combate aqui, nós é ladrão Deitar no chão Chegada é um aperto no coração Menos um moleque bom Uma oração antes da Santa C Venda minha alma o que eu pus nesse beat Venda minha alma o que eu pus nesse beat Venda minha alma o que eu pus nesse beat Gostei da soia, geladeira, chego E minha família atrás já tá de gripe Eu te ajudo Amém.